Sorocaba, desde o início, aliás, Sorocaba foi a primeira cidade do Estado, antes mesmo do governo do Estado decretar o Estado de Emergência e desde o início nós tomamos todas as providências preconizadas pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde para que pudéssemos conter a evolução da doença, a curva da doença. De forma que hoje nós temos dados estatísticos que são repassados ao longo do dia que demonstram que os casos estão numa margem até abaixo daquilo que se imaginava, considerando o panorama previsto para o Brasil. E isso graças a quê? Graças às ações preventivas, às ações até de restrição, quanto ao comércio, quanto a eventos públicos, quanto a situações que pudessem gerar aglomeração de pessoas, pois com aglomeração é que o coronavírus se dissemina. E estamos conseguindo, sim, conter até esse momento a propagação da doença. Isso pode influenciar uma flexibilidade maior do comércio nas próximas semanas? Considerando que nós hoje temos um quadro que não é um quadro alarmante, é um quadro que, segundo a Secretaria de Saúde, lógico, deve ser mantido isolamento social, distanciamento social e, ao mesmo tempo, não podemos permitir que a economia sofra mais transtornos, mais danos do que já vem sofrendo, não só a economia global, nacional, estadual e municipal. Então, nós vamos analisar nos próximos dias medidas de flexibilização das atividades comerciais para que possamos, gradativamente, retomar o crescimento, retomar o ciclo produtivo, sem, no entanto, que haja prejuízo para a população no que tange à saúde. Portanto, o isolamento social vai ser mantido, mas será mantido com uma gradação.